Estudantes universitários de Brasília aprenderam um pouco mais sobre as atividades do Exército Brasileiro. Eles participaram da nona edição do ECAM, estágio de correspondentes de assuntos militares, promovido pelo Centro de Comunicação Social do Exército. Então é uma atividade que visa atingir o público específico, o público universitário, e o Exército desenvolve essa atividade aqui no nosso caso, no SECONSEX, juntamente com o estágio de comunicação social para oficiais do Estado maior. E visa duas coisas, um é trazer o universitário para dentro da instituição de forma que aquele formador de opinião de amanhã conheça a nossa instituição. E também possibilitar que os nossos oficiais e os estudantes exerçam as atividades para as quais eles estão se preparando. Durante uma semana, os estudantes vivenciaram a rotina militar, experimentando uma realidade que poucos conheciam. Para mim tudo foi diferente aqui hoje, né? Experiência nova e nunca tive vida algo igual, parecido. A impressão que eu tive é que as nossas forças armadas estão bem preparadas para poder enfrentar qualquer coisa que venha contra o nosso Brasil. E vivi um pouco dessa experiência. Fiquei muito feliz em saber que existem pessoas aqui que estão bem preparadas para me defender como civil. É uma interação bacana, é uma satisfação para a gente estar participando aqui, contribuindo com o conhecimento desse pessoal. E realmente é uma, às vezes, uma impressão de surpresa, né? De estar em uma unidade militar, às vezes muitos não conheciam as nossas atividades. Em geral, se saíram muito bem, participando ativamente, com perguntas interessantes, contribuindo em algumas oportunidades com comentários interessantes. Então, estão bastante produtivos aí na nossa atividade. A atividade aconteceu em paralelo ao estágio de comunicação social para oficiais do queima, quando os alunos interagiram ainda mais com os militares. Mais que novos conhecimentos, os universitários saíram com a impressão renovada do Exército. Inclusive, a gente no ramo acadêmico tem uma impressão de algo mais ostensivo, como se fosse brutalidade, né? Que a gente vê na mídia. E o Exército não é isso. No próprio nível das instruções, tanto teóricas quanto nessas práticas que nós tivemos aqui, a gente pôde perceber o preparo, a própria preocupação conosco do ramo acadêmico, que não conhecemos as terminologias e a própria rotina, mas que tudo foi preparado de uma forma para a gente poder se adequar e entender como realmente funciona a função do militar de âmbito geral, né? Tanto do Exército como na cadeia nacional, né? Como funciona a força. Para mais informações sobre o Exército, acesse www.eb.mil.br e inscreva-se em nossas mídias sociais.